Você é muito mais e você não repara isso. A atenção que as outras pessoas, aquelas vidas vazias do Instagram, o Toguro já mostra no canal dele. Peraí, o que você pode simplesmente sobreviver? Estou vendo aqui que o senhor não pagou as... Eu tô vendo aqui do meu catálogo que o senhor não pagou as parcelas do mês passado. Hoje eu vou ensinar como é que se faz pra pegar ratos de uma maneira mais fácil a montar uma rata. Você tem muito cuidado, tá, amiguinho? Poder fazer com muita concentração, tá, amiguinho? Então, gente, te fazer sempre próximo da natureza. Zen pra fazer a posição, a posição de lótus. Você respira. E isso vai deixar você muito machucado. Por puta que pariu? Pior que a parte da ratoeira machucou meu dedo mesmo. Caralho. Vai flopar isso aí. Olha só, quero ver, só quero ver.